Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode desengatar esse botão aqui, que é do ponto. Essa máquina aqui ela tá com o ponto dela travado. E aí eu vou mostrar pra você como é que faz pra destravar. Certo dia eu quebrei esse botão rodando isso aqui com um alicate. Então não faça isso se a sua você tá engatado. Eu vou mostrar aqui que é algo bem fácil e bem simples. Veja só, tá travado. A única coisa que você precisa fazer é só pegar essa peça que tá aqui, colocar uma chave Phillips e mover ela pro lado. Eu vou mostrar aqui pra você. Não tá rodando, né? Eu vou pegar aqui uma chave fina e aí você encaixa aqui e puxa pro lado. Pronto, é só isso. Veja só, eu vou girar aqui, ainda vai tá engatado, mas eu vou ter que levantar ela aqui mais. Veja só, eu vou levantar e eu vou girar. Pronto, é só isso. A máquina já tá solta. Eu já posso soltar aqui e mostrar pra vocês. Veja só, eu vou soltar agora. Soltei e pronto. Aí você pode girar tranquilo. Agora tem que voltar pro lado que tava antes, porque isso. Aí volta e aí para aqui. Não passa. Se passar, é isso que acontece. Ela trava. Então foi isso que aconteceu. Rodou demais. Passou de onde era pra parar e aí ela travou. Então basta você remover a carcaça dela e vai ter acesso a essa parte aqui que faz isso. E aí a agulha lá atrás, lá embaixo, já vai tá movendo pra um lado e pro outro. Pra você conseguir fazer vários tipos de ponto. Então olha esse vídeo aqui rápido e direto, sem nenhuma enrolação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí que isso me ajuda muito. Diz aí que deu certo, que você descobriu como resolver esse problema. Ou até mesmo um emojizinho já ajuda. Se você quiser dar uma força no canal, inscreva-se. Quanto mais inscrito, melhor pra gente continuar fazendo mais vídeos. Eu ainda tô com essa máquina aqui, então ainda vai surgir outros vídeos. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu respondo todo mundo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu vou deixar rolando aqui o que eu tava fazendo. Eu tava levantando, baixando e testando. Então, tchau. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo.